O que é que você quer dessa vez? Eu quero brincar, eu tô com muita fome Já sei, olha o Juninho vindo ali, eu tive uma ideia, vem cá, vem cá Senta aqui e visca o boneco, rápido, rápido Eu vou te dar um presente, obrigado amigo É um palhaço envolvente, parece que ele tá vivo Vou levar ele pra minha casa, vamos dar risada Eu tô feliz demais Vou tomar um banhozinho quente, fica aqui na frente E não sai, e não sai, e não sai Ai, 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 ai Tem lanchinho pra merenda, tem até bala de menta Isso aqui tá bom demais Ai, 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 ai Vou tomar um gole de coca, eu vou pegar uma paçoca Acho que vou pegar, é mais Ai, 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 ai Vou colocar pimenta no meio dessa merenda Vou mostrar como é que faz Ai, 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 ai E agora eu vou embora Antes que ele volta Eu peguei comida demais Ai, 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 ai Olha, eu trouxe comida que eu trouxe Caramba, que legal Bora comer Tem pimenta Tem pimenta Irmão, 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 irmão Vou sentar ali um pouquinho porque minha barriga tá doendo muito Eu te avisei pra você não comer aquela Meu irmão tá lá na quadra Minha barriga tá zoada Acho que a comida tava estragada Que cheirinho esquisito Tu soltou um com pedido Agora tá juntando um monte de mosquito O que eu vou fazer Quando alguém aparecer Eu já estou com vergonha Acho que eu vou correr Eu já estou com vergonha Acho que eu vou correr Mas por que Isso foi acontecer Que negócio esquisito Tá saindo de você Que negócio esquisito Tá saindo de você Vou saindo de peninho devagar No banheiro escondido Vou entrar Agora eu vou sentar No vaso Eu vou Eu vou cagar Vem comer bom pelo menos Tava com medo Eu ia fazer muito mal Mas agora eu já tô aliviado Eba O gente ia comer chocolate E eu já tô indo comer o meu Ih, olha o palhaço ali de novo Palhaço, o que que houve? Eu bati ali Eu tô muito deslafado Vem cá que eu te ajudo Ai, ai Você tá bem, palhaço? Tô, eu tô muito triste Mas por que você tá triste? Porque eu não tenho nenhum ovo de páscoa Vixe Palhaço, calma aí Fica aí que eu tive uma ideia Eu vou trazer uma surpresa Vem aqui Hoje eu vou fazer a vida Daquele palhaço Ei, palhaço Vem aqui Vem ver Vem ver Vou te mostrar Um ovo bem gostoso Pra gente saborear Beleza, eu tô afim Eu tô feliz A besta Um pedaço eu quero Dois pedaços eu quero Ai, ai, ai Ai, ai, senhor É só comigo Dor de barriga outra vez Eu desisto Esse sabor Tá esquisito Mas tá gostoso E eu vou comer tudinho Esse cheiro esquisito O que aconteceu comigo Eu dei um peido espalado E ele saiu espremido O que é isso, meu amigo? Olha o que você fez comigo Esse cheiro tá horrível Tem até um grão de milho Me desculpe, ô palhaço Eu tô peidando o pedido Deve ser o chocolate E agora estou perdido Eu também estou horrível A minha barriga tá com isso Vou soltar um peito bem alto Me desculpa, meu amigo Ai, minha barriga tá doendo Meu ódio põe esse chocolate Mas sobrou o pedaço, você quer? Ai, eu quero Assista até o final, beleza? Deixa o like e se inscreve Tem muita gente que tá assistindo Nossos vídeos e não é inscrito no canal Então a gente vai contar até cinco Pra que vocês se inscrevam no nosso canal, beleza? Vamos lá Cinco Quatro Três Dois Eu vou descer pra comprar um presente pro seu pai Eu deixei a casa toda limpa Tá bom, mãe, deixa a gente ver a sua porta Né, irmão? Deixa eu ficar aqui jogando Deixa eu te acompanhar até a porta Vamos lá Oi, irmão, irmão O que será que a gente pode fazer especial pro papai? Vai hoje pensar dele? Ah, não sei, irmão O que você acha? Já sei! Vou fazer um bolo pra gente comemorar Então vem Como nós dois vamos fazer Um bolo pro papai comer Quebra o ovo bem assim Você jogou farinha em mim Leite pra amolecer Leite pra amolecer Põe no fogo pra aquecer Que a nossa mãe tá pra chegar E se perdoa com o céu Ela vai poder brigar Você fica rindo e ainda devorcha Me ajuda logo a limpar tudo agora Ah, ah, esse bolo não vai testar Olha essa massa toda mole como tá O meu bolo é lindo, quer bater uma posta A mãe tá na porta Agora deu bosta Ah, ah, ah Como nós vamos explicar Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, mãe, calma, mãe Eu vou tentar fazer um bolo Calma, mãe A gente só fez o bolo pro papai Calma, calma, calma Cadê? Mas era que o bolo ficou bom mesmo? Com essa bagunça aqui Eu duvido que o bolo venha ficado bom Caraca, que bolo bonito Nossa, o bolo ficou muito legal Mãe Não O que você fez? Não Pô, mano Cadê minha amiga, velho? Hoje eu tô no parque Vou brincar com a galerada toda Que dia mais chato Nossa, cadê aquela menina Que não aparece nunca Ai, eu tô muito feliz Qual foi, mano? Você não olha pra onde anda, não? Desculpa, desculpa Foi sem querer Ah, tem desculpa não, pô Porque eu sou muito desastrado Desculpa, já tô indo, já Ah, que palhaço atrapalhão Não olho por onde anda Aquela menina lá Finalmente achei Vamos lá, vamos lá Tudo bem? Tudo, né? Isso demorou, hein? É que eu trouxe algumas coisas Pra gente fazer um piquenique Piquenique? Não gosto de piquenique não Ah, deixa de ser fresco Vamos lá fazer um piquenique logo Tem que dar a mão aqui Vamos lá Já vem aquele palhaço de novo Ai, desculpa, desculpa, desculpa Toda vez que você passa Você me arruma problema Agora você me paga Eu não vou ficar com pena Por favor, me desculpa Eu sou muito trapalhão Toda vez tu me atrapalha Eu não vou aguentar mais não Racha, racha, racha fora Que eu vou te dar um tapão Racha, racha, racha fora Que eu vou te dar um tapão Espere um pouco, vai Que eu já tô cansadão Então saia daqui logo Suma da minha frente então Saia, saia, saia então Saia da minha frente então Saia, saia, saia então Saia da minha frente então Vamos, vamos embora Esse cara é muito chato Vamos, vamos, vamos Eu também não gosto dele não Ele é muito reclamando Vamos, vamos Então, vem, então Vem pra minha casa Que eu vou brincar com você Onde vocês estão indo Porque eu quero saber Oh, volta aqui, volta aqui Onde vocês estão indo Vem cá, vem cá, vem cá Ele era muito chato Volta aqui Vem lá, um Brenin Ô, Brenin, Brenin Oi, e aí, Juninho Quanto tempo eu não te vejo? Chega aí, chega aí Caraca, quanto tempo eu não te vejo Vamos sentar ali pra gente conversar um pouquinho Bora, bora Senta aí, senta aí Ô, Juninho Tem um mendigo ali Será que não tem perigo da gente ficar sentado aqui? Agora não tô com sono Vou ficar sentado então Vou comer minha comida Eu gosto de macarrão Ô, Juninho Tô com medo do mendigo ali no chão Ô, Breninho Infelizmente ele não tem família não Ô, garotinho O que cê faz aqui É que eu não tenho casa E eu vivo bem assim Mas, meu amigo Cuidado palhaço E preste atenção Tem que usar o capacete Pra sua proteção Vamos tomar um sorvetão Irmão, olha o que eu trouxe O cartão do papai Isso mesmo Vamos lá no shopping comprar um brinquedo Mas o papai vai brigar com a gente Cara Ah, a gente nem vai gastar tanto É rapidinho Vamos lá Vamos, vamos Tá bom Olha o que eu achei Olha que legal É o Hulk É o Hulk Eu vou lá no caixa Rapidinho Ai, que legal E aí, Breninho E aí, Juninho Como é que cê tá, cara? Vamos fazer um bonito Beijo Ó, vamos lá Dar um voto no shopping Vamos com isso que eu deixo o irmão, cara Ah, sei lá Deixa ele Vamos passear logo Ué, meu Deus, cadê ele? Por que você subiu daqui? Não sei aonde procurar Você estava aqui pertinho Eu fui ali no caixa só pra pagar Já rodei no shopping sem parar Procurei na rua e até na ponte Agora eu vou pegar meu celular Ligar a TV pra ver se alguém me conte Pesquisa, pesquisa Se já tá no jornal pra ver se ele virou notícia Pesquisa, pesquisa Quando eu estou nervoso eu como um monte de comida Raul, respira Eu tava lá no shopping e encontrei com um amigo Menino, menino Vê se não faz mais isso Eu fico louco e eu piro Tá bom, tá bom Pode me pegar, tô doendo Eu só fui lá com um zoninho Brincar, no bar Cara, você sai do lado O que que eu fico calmo? Sabe alguém? Ah, o emprego Que barulho é esse? Cadê o meu cartão? Iiiiii Que brinquedo massa Deixa eu também ver Deixa eu também ver Você está sujo e muito fedido Eu não vou deixar ver Acho que incomodei O banho que eu não tomei Saia daqui, vaza Senão vou chamar o guarda Esse cheiro de privada Eu quase que vomitei Menino Cheguei da padaria E fiquei daqui ouvindo Pode ficar em paz Vou te deixar bonito Eu te adoro Venha comigo Vamos embora E eu te limpo Amigo, eu tava sentindo frio Aqui você é bem-vindo Pode ficar em paz Pode brincar comigo Eu te adoro Obrigadinho Você agora É meu filhinho Hoje vou chutar a galerada toda Ai, ai, ai Eu sou muito dinastrado Caraca, o trilho Hoje foi muito massa Medial dos níveis Ué Da onde fugiu isso? Ai, ai Meus joelhos Muito desastrado O palhaço O que é que ouve Porque está aí no chão É porque sou distraído E tomei um tropicão Deixa disso meu amigo Pegue aqui na minha mão Obrigado companheiro Você é um amigão Vem meu amigo Vamos lá brincar Mas eu tropeço toda hora E bato em todo lugar Vem que eu te ajudo Eu vou te levantar Mas vê se presta atenção E pare de bobear Se cair, se machucar Vai me dar um trabalhão Então fica esperto E não dá bombeira não Vou chutar essa bola Pra você amigão Mas cuidado Você não tem pontaria não Tá de boa Porque eu já sou um campeão Não faz isso Porque vai quebrar a televisão Ai, ai, ai E agora quebrou a televisão Vou fugir rapidinho Isso vai dar um problemão Isso vai dar um problemão Ai, 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 ai Eu tô muito desastrado Por isso que eu não consigo Romar um amigo Oh meu Deus O que eu vou falar com meu pai Aquele palhaço Era realmente atrapalhão Não, eu teve Viu, eu vi Pois é, eu vi também O que é que deve ser Vamos ir lá pra ver Veio lá do céu Olha que engraçado É uma espaçonave Dentro tem um ET O que vamos fazer Tava no espaço O motor da nave falhou Resolvi pousar no seu planeta E aqui estou Eu tô com fome Então me dá um lanche Por favor Vamos lá em casa Eu te arrumo Um belo de um rango Depois de comer Eu só te peço um favor Deixa eu andar na sua nave Eu também vou A gente vai assim Que consertar esse motor Vai ser da hora Voar no disco voador Pro espaço eu vou Hoje eu vou Tá de bobeira Eu também vou Raul A gente tá dentro Dessa espaçonave Olha que legal Quantos botões Já pensou A gente vai poder voar Por todo o universo Ai, eu já posso até imaginar A gente voando Conhecendo os planetas Vamos ali ver O que é que tem ali Vem Raul Olha essa alavanca aqui Não, não, não Não aperta Cuidado E agora Como nós vamos voltar pra casa Gente, vamos embora Vamos embora A gente tem que ir Porque senão A gente não vai Vem na sala Tá na hora Ah, guardado Você me perdeu Lá no pibolim Você tá no pibolim Vem lá Eu tô aqui Falta cinco minutos Ih, ele chegou Bora, 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 bora Bom dia, as crianças Bom dia, professor Zeraldo Vamos à aula de hoje Quem foi que soltou um peidão Que contaminou todo lugar Podia ter mais educação E me avisar que queria peidar Mas que cheiro ruim que tá na sala Que fedor é esse Se a gente está desesperado Para de bobeira Porque eu não peidei nada Foi você seu bobo Então vira e disfarça Por favor, espera Vamos ver se alguém ficou com a mão amarela Só ela que olhou Se entregou Então foi ela Disfarça Vamos mudar de conversa Vamos ficar um pouco na janela Até sair esse cheirinho dela Que tá grudado nela Atenção, crianças Esse cheiro está horrível Vamos sair daqui Vamos Deixa tudo aí Deixa tudo aí Vambora 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 Ô, Breno, vem cá Oi Vai na padaria comprar pão pra mim? Tá Tava andando de skate Quando um homem passou Ele pulou na minha frente Pro mato Ele apontou Menino, eu tô desesperado Eu tô desamparado Tô com fome demais Dá o pãozinho aí pra gente Pra te deixar contente Toma, vai Toma, vai Pega mais Ai, 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 ai Espero que te alimenta Espera um pouquinho Aguenta Na minha casa tem mais Ai, 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 ai Eu tô muito feliz agora Com essa comida gostosa Ele foi buscar é mais Ai, 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 ai Espero que isso te esquenta Ela tá muito friorenta Porque isso tá frio demais Ai, 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 ai Não sei o que eu faço agora Pra te agradecer a escola Você é um menino bom demais Ai, 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 ai Ah, menino Muito obrigado pela sua ajuda Por esse pão Por esse cobertor A minha família tava precisando muito Não preciso agradecer A gente sempre tem que ajudar o próximo O que mais precisa A sua atitude foi muito bonita, viu Muito obrigado, viu De nada Nossa, Raul Olha esse piano Que legal Caraca Tem um monte de função bonita Ah, ninguém quer ser meu amigo Meu piano, meu piano Olha Meus amigos estão ali Vou lá brincar com eles Olha quem chegou ali Eu vou lá brincar com ela Amor, vovô Brincar com a gente Não, não Vamos brincar com ela Vocês podem brincar Só com vocês de bola Aí Vou brincar com ela Tá Então vai, então Oi Posso brincar com você? Pode sim, Tom Ah, que legal Essa casinha é tão bonitinha, né Paulo, vamos pegar nossa bola Pra gente brincar Aí você inserta a bola nele Pra gente se brincar Bora, bora Pega a bola Eu já tô cansada De brincar com você Eu levei bolada E você sorriu O que eu posso fazer? Me desculpa Eu falhei Com você não ficarei Não, não fica braba É culpada Molecada E na hora da bolada Eu só me desviei Tão rindo Então sai na correria Eu vou pegar quem está rindo Vocês não dão paz Eu já tô explodindo Eu tô com raiva Ah, ah Eu tô saindo Ah, ah Eu tô nervoso Ah, ah Com esses meninos Tranquilo Nós dois já vamos indo E você vai ficar sorrindo Vai não voltar mais Se não vou dar um grito Vai, vai, vai Pode morrer daqui Vai, vai Vai, vai Mota vocês dois Irmão, eu tive uma ideia Vamos encher esse balão Pra ele dar pra ela Bora, bora, bora Vamos desenhar uns coraçõezinhos Pra ficar bem romântico Pronto, já terminou De fazer os coraçõe Boa Agora entrega o balão Pra ele Pra ele entregar o balão Pra ela E na hora que ele entregar Pra ela Com este canudo Eu vou estourar o balão Assim, ó Ai, eu quero ver A reação deles Bora, bora, bora Rápido Bruno, Bruno Vem aqui Vem aqui Que negócio Que está bem logo Rápido Eu te dou isso Vai dar pra ela Que ela gosta Do balãozinho Ai, que legal Tem um monte de coração Acho que ela vai gostar mesmo Vamos lá Entregar pra ela Olha o que eu trouxe pra você Pra gente fazer as pazes Pra mim Obrigada Ai, esses meninos de novo Ai, eu pego eles Esse é isso Volta aqui Volta aqui Volta aqui Não sei o que um dia Eu vou realizar Pode acreditar E ai Mais um dia de luto Quando eu estou na rua Alivia minha mente Isso é o meu comportamento Quando eu vi aquela corda Perceber De repente Imagina eu lá dentro Eu tô vendo uma loucura E ninguém me segura E não pega o movimento A minha cama é dura A minha cama é dura E eu não tenho cultura Mas eu tenho um sonho mesmo Então acorda meu irmão O sol tá quente de montão Você tá tendo insolação Mas eu sonho em ter um carrão 4x4 e um avião Vai com calma meu irmão Ai, ai, ai Eu só queria ser atleta, cara Se vai vir Eu ainda vou ser um grande atleta Na escola, no parque Comeu geladinho E tem de uva, de abacate E de moranguinho A mamãe fica falando Que eu não posso nesse frio Pra eu não ficar doente E muito resfriadinho Mas eu gosto de tarde Sentado no banquinho Relaxando, tranquilo Com meu geladinho Pega um, você também E você é meu amiguinho Agora tô espirrando E eu tô muito quentinho Bem que eu falei pra você Que não era pra comer aquilo tudinho Fica sentado agora E bebe essa sopa E fica quietinho Vou na cozinha e já volto Tô indo buscar mais um remedinho Eu já tô melhorzão E saio de fininho No parquinho Eu volto Cadê meu amiguinho E tem bastante Eu gosto Eu vou comer tudinho Chega aqui, ô meu amigo Eu tenho muito geladinho Mas sua mãe não vai brigar Porque você tá doentinho Espere um pouco Não olhe Sua mãe tá vindo O que que é isso Você pode ir subindo Foi só eu me descuidar Que tu saiu Foi de fininho O que que eu faço então Mamãe Se eu gosto de geladinho Geladinho, geladinho Geladinho, geladinho, geladinho Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá legalzinho andar aqui, né? Pois é. Ah, tem cara de novo, mano. Tem cara muito chato. Ih, ah lá, o Brené. Vou lá pedir pra ele me ensinar a andar de skate. Ah, não, velho. Tem cara de novo, não. E aí, molecada, beleza? Vocês estão andando skate aí? É, pelo perigo que pareça, né? Aí, hoje você vai me ensinar a andar de skate, não vai? Ah, tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos. Sobe de skate. Tá bom. Segura forte a minha mão Vem que agora eu vou te ensinar Vou te dar agora um empurrão E no skate em pé tem que ficar Eu caí, quebrei minha cara Você me derrubou e eu estou arrebentado Como eu vou embora com o joelho machucado A minha mãe é braba e vai me dar uma espalmada E lá está vindo ela Vou sair correndo e sair da vista dela Hoje eu pego ele com esse cinto de fivela Me ajuda a sair correndo dela Agora pega o skate e acelera E vai acelerando bem depressa Antes que ela te pegue Eu acho que eu escapei dela Ai, 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 ela sentou Ela é muito boa de vira, cara Vamos embora, vamos embora Ela é muito brava, eu falei Que ela está chegando Vem aqui, moleque, que eu te pego Vem aqui Ai, ele me cansa Ai, eu vou pegar ele Bora, bora, bora Bora jogar bola Bora Olha lá, aquela menina que eu estou gostando dela Está bem lá O Raul, olha só Eu tive uma ideia Eu vou chutar a bola lá perto dela E aí eu falo com ela Boa Beleza? Então fica lá, fica lá Tô tentando falar com você Já tem um tempo O que você quer de mim Agora consegui aproximar Me dá um beijo Cuidado com a bola aí Bateu no queixo Eu só queria beijar na boca Foi mal, amigo Deixa que eu sempre ajudo as pessoas Mas deixa isso pra lá Vamos pra outro lugar em paz O que você quer com essa cara de banana? Eu quero namorar com você Bem lindo essa semana Meu skate freio não existe Ela se foi e eu fiquei triste Queria beijar Só que vocês dois não beijar Com um olho roxo arrebentado Ela não me beija Eu desisto Pois não adianta Cê tá zarado Mas não perde a esperança Bora Não foi dessa vez Eu queria tanto namorar Eu queria só um beijinho Mas vocês dois Só me atrapalha, né? Ah, vai lá Você quer desistrar Ele é bobo Mas como? Olha aqui Eu tomei uma bolada Fiquei com olho roxo Tô com a cara machucada Eu caí do banco Nossa, esse cara é muito desastrado Ele é tão lindo Olha quantos jogos maneiros Que o Henrique tá vendendo Que que adianta? A gente não tem nem dinheiro Pra comprar um jogo desse Pô, Jurinho Que que você acha De a gente fazer uns doces Pra gente vender? Uma ideia Eu sei uma receita Muito fácil de fazer Agora sim, ó É só a gente esperar O primeiro cliente Já tem gente batendo Eu queria encomendar Um doce de pavê Tá bom Pode voltar Em uma hora Que vai estar prontinho Tá bom? Hoje eu vou te ensinar E você vai aprender Uma delícia é o doce de pavê As mãozinha eu vou lavar Pra gente já começar Chame um adulto pra poder te ajudar O pavê É fácil de fazer Bota o leite condensado Que a caixinha eu vou lamber Põe o achocolatado E o leite pra aquecer Dá pra ver Que é fácil de fazer Põe um pouco de maisena Pra engrossar e endurecer É camada por camada Uma delícia Isso vai ser Meu amigo Quando você terminar Na geladeira Você tem que colocar Agora essa bagunça Toda tem Tem que limpar Olha só Seguinte Eu tenho que dar uma saída Rapidinho Mas daqui a pouco Eu tô voltando Então arruma essa bagunça Toda aqui pra gente Tá bom? Tá Pode deixar Vai lá Pra comer Eu não quero nem saber E a barriga eu vou encher Vou comer só um pedaço Ele nem vai perceber Esse pavê Tá gostoso pra valer Vou comer mais um pedaço Pega um para você E agora o que é que eu faço Quando ele aparecer? O que é isso? Onde o meu doce foi parar? O cliente tá vindo aqui buscar O que é que eu vou falar? E vocês dois vão me pagar Ai, mas a gente não conseguiu parar de comer Tava tão bom Raul, vocês dois comeram tudo Doce que nós fizemos pra vender Agora o cliente tá aqui na porta O que que eu vou falar pra ele? É que tava tão bom Eu não consegui parar de comer E a minha barriga tá doendo Ô Raul, Raul Bora comer esse biscoitinho Não é biscoito É bolacha Ah, mas eu chamo de biscoito Ah, mas é bolacha Então aí, vai Eu adoro comer biscoito Não é biscoito É bolacha Quantas vezes eu tenho que falar? Nossa, Raul Só tem um Você comeu tudo o meu biscoito É bolacha Eu amo, eu amo isso aqui Eu adoro isso aqui Comer biscoito É bolacha Raul, Raul A minha amiga tá passando aqui Eu sou doido pra chamar ela pra passear Vai lá então Eu chamo ela pra passear Ah, mas eu tô sem dinheiro E eu tô sem biscoito Eu queria dar um biscoitinho pra ela Ah, para com isso Eu só penso em comer Vamos dar um biscoito Ah, mas eu só queria um biscoitinho, né? É bolacha Tá vendo aquele dinheirinho na calçada? Já sei o que eu vou fazer E ninguém pode saber Vem comigo bem discreto e disfarça Pisa aí, pega e não deixa ninguém ver Agora rico estou com o dinheiro Vou comprar um doce para o meu grande amor Ela vem com o Brenin e eu tô ficando um bobo Agora chama sua amiga para passear Onde você está indo Eu vou indo pra lá Então vai indo na minha frente Eu vou daqui a pouco Primeiro Eu vou comprar um biscoito Vamos lá Um biscoito Eu vou comprar um biscoito É biscoito, é bolacha Eu vou comprar um biscoito Biscoito, biscoito Eu vou comprar um biscoito É biscoito, é bolacha Pera aí Você deixou ela lá na mão Você só pensa em comer Pô, ela foi até embora Ah, o que que tem? Eu vou comprar um biscoito Vamos lá Um biscoito Eu vou comprar um biscoito É biscoito, é bolacha Eu vou comprar um biscoito Agora tem um monte de biscoito É bolacha Ah, seu chato Eu tava com muita saudade de vocês Então vamos lá na quadra jogar bola Ah, mas olha só o que que vocês fizeram Com a minha bola já Ela tá toda rasgada Porque vocês é muito ruim de pontaria Não, mas a gente treinou a nossa pontaria Olha, eu aprendi um truque novo Aqui ó Bota essa garrafa na sua cabeça E eu vou acertar a bola na garrafa A minha bola eu não empresto Ela tá quase furada Você é ruim de pontaria E vive me dando bolada Deixa disso, vem com a gente Vamos jogar lá na quadra Eu tô bom de pontaria Fica aí e dá uma olhada Não adianta dar risada Que eu acerto essa garrafa Coisa nenhuma Tu acertou minha cara Agora suma Pode correr pra sua casa Pega mais uma Vai tomar outra bolada Eu vou causar um reguliço Agora vocês vão ver Vão na sua casa E sua mãe vai te bater Pode ir seu bobo Que ela não está em casa Coisa nenhuma Ela tá aqui na quadra Agora suba direto Pra nossa casa Vai levar surra E tomar uma xerelada Pra aprender Brincar com a molecada Ah, mãe, eu não fiz nada com ele dessa vez Eu vi Você deu uma bolada no rosto dele Eu tava aqui Eu vi tudo Mãe, mãe, só fui uma boladinha Ele é muito churão Não quero nem saber Vamos embora Bora, bora Eu tenho outro Aqui, vamos ali Trapa, trapa Vem, vem, vem Sai, sai, sai Aí, beleza Vamos lá Vamos lá no escorregador Vamos lá Bora, bora Vamos lá no escorregador Vem, vem, vem Vai, eu sou o segundo Ah, eu não vou nesse não Tenho medo Não vou não Vai só você Vai, vai Eu sou medrozão Vamos fazer o seguinte Vamos comprar alguma coisa Pra gente comer Que eu tô com muita fome Tá, pode ser Ah, então vamos Então vem, vem, vem Vai que eu vou chegar primeiro Vai chegar primeiro Não, você é um bobo O caminho não é aí não É pra lá O que você tá fazendo aí? Ah, é pra cá? É Nossa, eu já ia me perder Vamos, vamos, vamos Ai, tô cansadão Vamos descansar um pouquinho Não, não, não Não, não Vai ficar ali na frente Ah, então vamos, vamos, vamos Chegamos Chegamos no mercado Nossa, que mercado longe, hein Tô cansadão Ah, mas o que a gente vai fazer depois? Ah, eu vou comprar uns negócios pra gente comer E depois a gente volta lá pro parquinho Vamos brincar lá no parquinho de novo Vai na minha frente Eu vou comprar biscoito Então vai logo Depois vem atrás Não demora demais Vai pelo canto Vou comprar um monte de biscoito Desse aqui E eu vou levar bem mais de oito Eu não sei como que faz pra chegar até lá Ai, cadê aquele bobo? Olha ele lá Olha aquele bobo Vamos lá Até aqui em fio eu achei vocês Eu fui pegar esse caminho novo aqui Fiquei perdido Ah, você é muito bobo Mas vamos comer logo Eu tô com maior fome Ainda bem que a gente te achou Já tá escurecendo Vamos lá comer esses biscoitos agora Vamos aqui, ó Olha o que eu trouxe pra nós Obrigado Olha aqui, tem mais biscoito aqui Bora comer, bora comer, bora comer Vamos lá no parquinho brincar Vamos Então vamos Ô irmão, eu adoro vir nesse parque, né Ele é mó legal, mó bonito Concordo, esse lugar é bem legal Vamos dar uma voltinha Bora Nossa, que dia lindo, ensolarado Tomara que ninguém estraga meu dia hoje Ih, já tá vindo aqueles meninos lá Eu vou fingir ser um ceguinho pra eles não estragar meu dia Ai Eu caí bem do seu lado e você não me ajudou É porque eu sou um cego, me desculpa meu senhor Dá licença, eu já vou indo Saia logo da minha frente Mas que homem esquisito, ele não engana a gente Irmão, irmão, eu não tô acreditando Vamos seguir ele então Ele está mentindo por aí, nós vamos ficar sabendo Eu achei ele muito cara de pau Nossa, que gatinha passando na minha frente Toda bonitinha e envolvente Passou bem aqui do lado com o cabelo perfumado Toda vez que vejo ela eu fico muito contente Como eu sinto um sentimento Ela não sai do pensamento Como eu falo com ela Como eu me apresento Já vou indo, eu vou correndo Eu não vou perder mais tempo Vou mostrar que sou esperto Vou mostrar o meu talento Eu sabia que aquele homem tava enganando a gente Já sei, eu tenho um plano da gente se vingar dele E ele vai me pagar, vai ser agora Ih, já tá vindo aqueles meninos de novo Deixa eu fingir que eu sou um ceguinho Oi, ceguinho, tudo bem? Vamos ali sentar no banco Que sentar no banco, o quê? Eu não quero sentar no banco, não Quem são vocês? Quem são vocês? Vem, vem, vamos A gente vai te ajudar, vai Vamos, vamos, vamos Senta agora, senta agora, senta agora Já se passou muito tempo Tô precisando ir embora Não vai embora, não vai embora, não vai embora Fica sentado tranquilo Que eu vou te dar a esmola Abre a mão, pega a esmola Pega agora O que tá acontecendo Sai daqui, vai embora Sai daqui, seu mentiroso Você é cego coisa nenhuma Você acha que engana quem? E nunca mais volta aqui, seu mentiroso É Ai, esses meninos me pegou de novo Esses meninos é muito esperto Olha o que eles fizeram comigo Ai, deixa eu ir embora Ai, que saudade da minha juventude, viu? Que vontade de andar de ser, né? Oi, irmão, o que essa velha tá fazendo aqui? Ai, que vontade de fazer xixi Não, não, não O que que você veio fazer aqui? Eu vim andar de skate, né? Vim andar de skate? Tá lá, duvido Eu jantei muito de skate na minha juventude, viu? Vamos andar de skate então Mas cuidado pra não se quebrar Tô com um probleminha de visão Mas acho que ainda sei andar Se você cair, não faço nada Sou pequenininho e você é bem pesada Sai da minha frente que eu sou muito treinada Mas se eu cair, não é pra você dar risada E lá está indo ela Mas o que é isso? Olha a manobra da velha Não tô entendendo como ela é esperta Que drop, olha a manobra da velha Agora eu fiquei muito fã dela Porque é uma velha muito esperta Olha a manobra dela Eu tô com muita dor nas pernas Caraca, pior que ela anda de skate mesmo É o que? Você quer comer torresmo? Não, não, não Deixa que eu te ajudo O que? Você quer tomar um cascudo? Não, não Eu vou te levar pra casa É o que? Você tá meio risada? Esquece, esquece Você não tá entendendo nada O que? O seu netinho da minha filhada? Ah tá, vamos embora, vamos Ah, cansei de brincar disso Bora jogar bola? Mas tem um problema A gente vai ter que chamar o Bruno Ele é o único que tem bola E aquela bola velha lá Verdade Pior que ele fica todo de manha Mas é a única opção que a gente tem Ah, a gente não tem outra escolha Vamos lá então Bora, bora Bruno, Bruno Bruno Ô, Bruno Oi, oi Oi, e aí? Vamos ali no parque jogar bola Bora, bora Eu vou ali ver se a minha mãe deixa Espera aí, hein? Pô, tomara que hoje ele não arrume nenhuma confusão Verdade, ele é muito chorão Aí, bora lá então jogar bola Bora, bora, bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou ficar sentado aqui Vocês podem ir lá brincar, mas cuidado, tá? Tá bonzinho, vai tomar cuidado Bora, bora, bora Vai, pega e vou Ó, você é o bobinho, hein? Tá bom, tá bom, tá bom Olha a bola Tá de bobeira, eu não vou mais brincar Me dá a bola que eu vou levar Pra sua mãe eu tô indo contar Não faça isso e para de chorar Vamos no balanço pra gente brincar Senta aí que eu vou te balançar Segura mais forte pra não escapar Eu tô com medo, acho que não era parar Que escapada, que capotada Tá girando o mundo, eu tô vendo estrelinha com essa pancada Que palhaçada, mas que mancada Você que foi bobo, que não aguentou com a minha empurrada Pra sua mãe eu vou contar E com vocês eu nunca mais quero brincar Se tu contar ela não deixa nós sair Eu já não aguento mais ouvir você mentir Eu já tô indo lá contar A nossa mãe tá vindo aqui pra nos pegar Vamos sair correndo, é melhor fugir Tá de castigo pra vocês evoluí Se prepara Vocês vão ficar de castigo Eu já falei pra parar de brincar com esse menino Porque esse menino é muito chorão Ah, mas você vai me deixar sem celular? Vou Pra ficar sem celular Ah, mãe Oh, mãe, já terminou esse trem aí, sou? Uai, filho, eu acabei de tirar do forno Hum, esse gelinho tá bom demais da conta, sou Então vamos bem rápido pra gente vender tudo Olha os biscoitinhos Olha os biscoitinhos Olha os biscoitinhos Quem quer comprar? Esse trem tá bom demais, sou Olha os biscoitinhos Quem quer comprar? Esse trem tá bom demais, sou Quem quer comprar? Esse trem é bom demais, sou Essa caipira é linda e me deixa tremendo Vou comprar o biscoito que ela tá vendendo Dizem que não é gostoso, ela que tá fazendo Não quero nem saber, já tô indo correndo Já tá vindo um homem aqui comprar Quanto custa? Eu quero saborear Uai, moço, tá um real E tá boa demais da conta, sou Eu compro tudo, me dá isso tudo Eu acho você muito linda Você vai gostar do biscoito porque ele tem vitamina Vamos lá sentar Eu vou saborear Eu vou vomitar Eu vou fazer mais pra vender Vou faturar Eu não consigo comer Vou vomitar Bem que você falou que esses biscoitos eram horríveis Que era ela que tava fazendo e tava muito ruim Ai, é muito ruim mesmo Tô passando mal agora Viu? Eu falei pra você que era ruim Só que você fica nesse negocinho Apaixonadinho Agora fica aí Vambora, vambora Vamos sair daqui, vamos Vambora que eu preciso ir no banheiro Não tô aguentando de dor de barriga Olha o Raul aqui E aí, Júlio, como é que você tá? Beleza, Raul? Quanto tempo a gente não se vê Pois é, quanto tempo Você tá tomando coca aí? Sim, porque é um golinho Ah, eu quero Toma aí Nossa, Raul Só um golinho Ah, porque é minha Tá bom Vamos lá brincar no parquinho Bora, pô, bora Ô, Raul, Raul Olha lá Não é aquele palhaço trapalhão? Olha lá, é ele mesmo Olha como é que ele tá brincando Vamos lá, vamos lá Beleza Palhaço O palhaço caiu Eu sou muito desastrado Palhaço, vem, vem que a gente te ajuda Vem Palhaço, beleza Aí, vamos brincar nós três lá no balanço? Bora, bora Ah, então Esse palhaço é muito trapalhão Vem que a gente ajutou Vamos lá brincar no balanço? Eu sou o primeiro, hein? Não, eu que sou Deixa que eu te pula Deixa que eu te pula Ih, ih, ih Ah, não, palhaço Você é muito fracote, palhaço Não, não Você não É um fracote? É, você vai ver, então Ih, ih Ah, palhaço Beleza, então vem me empurrar Vem, vem Vem, Raul Não, eu vou terminar a tomar minha coca Ah, não Ah, o que que você fez? Pra que empurrar assim? Eu não vou mais brincar Desculpa, eu não queria Do balanço te derrubar Você foi que falou Mais forte, seu molenga E o sangue esquenta Eu não sou molenga Ai, ai, ai Eu não brinco Aqui contigo Eu tava limpo, agora eu estou sujinho A minha mãe Briga comigo Vou ter que entrar na minha casa de fimim Ah, eu vou embora agora Ah, vocês acabaram com a minha coca Vambora, vambora, vambora Espera eu É, vocês dois Espera eu Ih, ih Não me culpa se você é um menino Tão bobinho Não me chama mais de fraco Você vê que eu sou fortinho Palhaço, você me paga Você vai se ver comigo Eu tô perdido E minha mãe vai me deixar de castigo Juninho, Juninho A sua mãe tá vindo Ai, palhaço E agora O que eu vou falar pra ela Aceitou mais uma vez E se sujou tudo de novo Mãe, a culpa não foi minha Culpa é do palhaço bobo Eu não quero nem saber Já pra dentro de castigo Me dei mal na brincadeira E antes não tivesse vindo Raul, vem Vamos brincar lá no parquinho Mais um pouquinho Vem Vai, vai, vai Correta rápido Vai, vai, vai Sobe, sobe Vai, senta aí pra gente conversar Ia lá Ela tá lá Brincando Eu tenho que dar um jeito De tirar ela daquele menino Vou lá Vou lá Vou lá Oi, oi, oi Deixa eu brincar com vocês Pode Ah, mas só que a mãe dela Tá chamando ela E pediu pra me levar ela pra casa Ah, já vou não Não, vem que eu vou te levar pra casa Vem, vem, vem Vem, vem Eu bem acho que ele tá me enganando Eu vou seguir eles Eba, agora vai poder brincar só nós dois Ué, mas a minha mãe tava me chamando Ah, não tava nada não Era só pra gente sair de perto daquele menino chato Ai, ó Um não tá com esse afim, o meu tá meu Tá, deixa eu trabalhar pra ele ver Sou muito bom Batei Ih, ele tá rindo, ele tá rindo Vai, esconde, esconde, esconde Abra aqui Quem tá aí, quem tá aí Não, não tem ninguém aqui não Não tem ninguém aqui não Tem sim, tem sim Eu tô ouvindo uma conversa aí Quem que tá aí com você Foi meu celular Eu quero saber dessa conversinha Para de me perturbar Venha que eu te mostro na cozinha Agora eu vou te explicar o que é E veja o que é E só não vale me enganar Olha, eu vou mostrar pra você Já vai anoitecer E a sua mãe pode brigar Aqui só tem nós dois Desce agora, eu vou depois Ver se não perde tempo E leva esse passatempo E ele pensa que eu sou bom Vou ficar aqui na porta Cadê minha gracinha? Ela agora é só minha Esse papim de celular Ele pensa que eu sou bobo Mas eu vou mostrar como é O jogo Ela aqui não vai ficar Porque ela eu vou levar Ele só quer atrapalhar E toda vez quer estragar Yeah Ah, eu nunca vou conseguir Brincar com ela sozinho Esse menino toda vez me atrapalha Esse foi o vídeo de hoje Mas só que tem muita gente Que tá assistindo Que não deixa o like E não é inscrito no nosso canal Então palhacinho O que você tem pra dizer Pra essas pessoas? As pessoas que comentarem Se inscreverem no canal Vai ganhar coraçãozinho No comentário Tchau Tchau